E no Ver Mais Cultura de hoje a gente fala sobre uma oficina online que trata sobre todo o processo de elaboração de um projeto cultural. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o produtor cultural Diego Lottin. Oi Diego, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gabriela, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí. É muito legal a gente poder falar sobre a elaboração de projetos num momento tão decisivo aí pra cultura, né? Diego, conta pra gente, as inscrições já terminaram, né? Por ser um projeto tão legal, mas de agora em diante como é que vai funcionar? Vai ser online? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente, essa oficina de elaboração de projetos culturais, ela é uma contrapartida de um projeto que foi aprovado na Lei Aldir Blanc de Blumenau, um edital que foi aberto no início desse ano com o objetivo de financiar ações no formato online, né? Já que estamos nesse momento de pandemia e com o objetivo também de movimentar a economia da cultura, né? Num momento tão difícil, né? Todo mundo afastado, todo mundo parado com as suas atividades. Então, surgiu essa ideia dentro do projeto Fala Produtor, que foi uma série de lives que eu fiz falando de alguns eventos que nós trabalhamos na produção nesses últimos anos em Blumenau e essa ação, essa oficina de elaboração de projetos, é uma contrapartida social que a gente tá dando por ter recebido esse recurso público, né? Recebemos o recurso público, desenvolvemos as atividades e agora a gente oferece uma contrapartida que é essa oficina online pra elaboração de projetos. A base dessa oficina vai ser o próprio edital da Lei Aldir Blanc de Blumenau, né? Então, a gente vai fazer uma leitura dinâmica do edital e vamos falar, então, qual é o processo pra elaboração de um projeto, colocar as ideias que estão na cabeça no papel e como estruturar isso aí. Explica pra gente resumidamente, assim, tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, mas faz um resuminho de como isso vai funcionar na prática. Na prática, a gente vai fazer uma leitura dinâmica do edital, como eu comentei agora pra gente entender, né? Cada edital de cultura, edital de financiamento, a gente tá falando, ele tem as suas especificidades, né? Então, a gente vai fazer uma leitura dinâmica do edital da Lei Aldir Blanc de Blumenau, então, a gente vai pegar os pontos principais aí e tentar sempre olhar ele de uma forma mais macro pra que o conhecimento compartilhado ali possa ser utilizado de forma ampla em outros editais também. E a partir disso, a gente vai falar qual é o passo a passo básico pra você entender, né? Entender primeiro a ideia que tá dentro da sua cabeça, que você primeiro precisa compreender aquilo ali que você tá querendo fazer e como que você vai transformar isso num texto, numa redação pra você apresentar isso pra alguém. Então, a gente vai passar pelos processos de entender o objeto, os objetivos, de elaborar a justificativa, elaborar a planilha orçamentária, cronograma de execução e também a ficha técnica com todos os prestadores de serviço, toda a lei que vai fazer parte desse projeto. Então, basicamente, a gente vai ler alguns projetos, vou abrir projetos, compartilhar projetos que já foram aprovados em leis de incentivo e editais pra gente também ir analisando na prática. Vamos olhar um projeto que já foi analisado, que já teve uma pontuação, que já foi aprovado ou não, né? E entender como a gente consegue fazer com que as pessoas que têm alguma ideia de alguma ação, alguma atividade cultural, consigam estruturar isso e buscar financiamento, né? E buscar uma forma de viabilizar essa ação. Diego, conta pra gente, qual é o público desse curso? Já são produtores culturais? São pessoas que estão querendo aprender sobre isso? E outra coisa que eu queria te perguntar, pra aproveitar, é se essas inscrições que encerraram, vocês pretendem abrir novos cursos ao longo do tempo? Legal, vamos lá. A gente tá, vamos aproveitar esse espaço que a gente tá tendo, se alguém ainda tiver interesse em participar, procura a gente nas redes sociais lá, arroba micro.produções, tanto no Facebook quanto no Instagram, manda uma mensagem pra gente e a gente vai abrir essa brecha, né? Já que a gente tá tendo esse espaço aqui que é super importante, a gente vai abrir esse espaço pra essa oficina hoje e vai depender da demanda, né? Se de repente o pessoal vira atrás e a gente entender que existe essa demanda, sim, vamos ofertar outras ações. A princípio, a nossa única atividade é hoje mesmo, né? E o público? O público, ele é bastante diverso, mas geralmente são pessoas que estão envolvidas com arte e cultura ou estão com interesse em adentrar nesse mercado, né? Nesse segmento. Mas basicamente, quando a gente fala de elaboração de projeto, você tem uma base pra elaborar projetos pra qualquer tipo de edital a partir disso, né? Porque é uma estrutura bastante parecida, né? Que é a parte de você estruturar a ideia e transformar isso numa redação, né? Então, a gente tem perfis muito diferentes, não são só pessoas de Blumenau, a gente tem pessoas de São Paulo, de Minas e de Pais que se inscreveram e vão participar dessa oficina. Obviamente, com o objetivo é a gente fomentar localmente, né? A grande maioria são de pessoas de Blumenau e da região do Vale. E o perfil é bastante diverso, né? Muita gente também, acredito que, curiosa, né? Pra entender um pouco como funcionam as ferramentas de financiamento público, recurso público, elaboração de projetos. E não precisa ter conhecimento na área, né? Não precisa porque é bastante didático, né? E, obviamente, que não é uma coisa também que, de primeira, você vai pegar, né? Como tudo que a gente aprende, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Obrigada, Diego. Muito obrigada pela tua participação aqui no Vermais. Então, quem quiser, pode entrar em contato pelas redes sociais. Uma boa tarde pra você.